Olá, meus cabra da peça, seus preferidos, estou de volta com mais um Chances da Rodada, com tudo sobre a quarta rodada da Copa do Nordeste, beleza? Taca a vinheta, produção! Depois daquela farofada da última rodada, onde eu entrei, onde eu adentrei no estúdio, na bike, no Zalzinho, naquele jogo, Clásico Rei... Hoje eu estou aqui com o portado, menino, garoto, para trazer para vocês as principais chances da quarta rodada. Teve gente faturando no final de semana, hein? Já recebi no meu direct, que às vezes eu dou dica lá, getulio__vargs no Instagram. Corre lá, pode ir lá, pode ir lá e perguntar, que às vezes eu estou de bom humor, eu respondo e dou dicas. E a galera está respondendo, hein, produção? A galera já mudou, GV, faturinho qualquer, levei a nega para passear. Então não deixe de ir lá. Também, não follow, não custa nada você ir lá no meu Instagram e me seguir. E curtir todas as dicas. Vamos ao que interessa? Primeiro jogo da quarta rodada da Lampions League, da nossa Copa dos Clássicos, da Copa do Nordeste. Primeiro palpite, CSA ou Botafogo. Botafogo que na rodada passada teve a estrela do Léo Moura, venceu com este Léo Moura também. Produção, o Léo Moura tem uma estrela, né? Literalmente agora, né? Vermelha, do Bota, do Belo. Rapaz, CSA 48%, empate 17, Botafogo 34, segundo a galera do Twitter. Eu não faço prognóstico antes, não. Chego aqui e palpito. Tava pensando em palpitar no empate, mas não vou. Vou confiar no Botafogo da minha, da nossa Paraíba. Vou confiar em você, Léo Moura. Me chamar de mão de maionese é fácil. Produção, não bota o vídeo. Não bota o vídeo. Já apareceu demais. Eu quero ver ganhar. Fora de casa, do CSA. Pra eu poder faturar. E a galera de casa que vai confiar em mim também. Então pra mim, dá. Botafogo. Não concordo com vocês do Twitter que não sabem nada do Sportback. Eu não acredito nesse palpite. Nesse segundo palpite tem um ingrediente super especial. Um duelo de artilheiros da Copa do Nordeste. Pelo América teremos Orobó. Pelo lado do CRB teremos ele, o artilheiro Longini. Quem vai vencer? Quem vai ser o artilheiro? Segundo a galera do Twitter. Twitter. América 35%, empate 17% e CRB 47%. Galera do Meca, do Mecão, a galera do Twitter não tá confiando em vocês não. E vão jogar em casa, na Arena das Dunas. Tem o Orobó e a galera não tá confiando não. Eu vou com a galera do Twitter. Nessa eu vou seguir a galera do Twitter e vou confiar as minhas fichas no CRB. E em segundo eu botaria o empate, não botaria o América não. Lembrando, se você quiser faturar e não tiver certeza do resultado, Ah, GV, não sei quem vai ganhar, GV. Você vai ao site do Esporte Invest, tem 300 opções pra você fazer a sua fezinha e faturar quem vai ser expulso primeiro, com a quantidade de escanteio, né, produção? Você vai ter expulsão, você vai ser expulsão no primeiro tempo. Cara, usa o seu feeling. Vai lá, faz a tua fezinha, fature. Se o seu time tiver estragado, então mais fácil. Chegou a hora de eu pedir pra vocês se inscreverem no canal. Aqui no sininho, ative as notificações, compartilhe, comente. Eu tô pensando em fazer um desafio, hein? Tô pensando em fazer um desafio, mas não tô tendo corais, não tô tendo corrones. Ou como diria o outro lá, balls para fazer, porque a minha mulher vai brigar comigo se eu fizer esse desafio. Mas depende muito mais de vocês do que de mim. Então inscrevam-se no canal que isso vai ajudar pra vocês no final das contas estarem lá rindo. Ah, GV é maluco. Ah, gente, o GV é doido. Caraca, GV é boladão. Calme, calme. Depois a gente fala disso. Outro programa a gente fala disso. Vamos para o palpite de Náutico Esporte, clássico pernambucano, rapaz do céu. O Esporte empatou com a imperatriz. Tomou um gol de videogame, uma coisa incrível. Quanto a Michelle Chalup, maravilhosa, tá chegando aqui no nosso estúdio. Oi, amor. Tá gravado, eu posso fazer essa bagunça que depois eles editam. Às vezes não editam, hein, me quero. Vamos para o palpite de vocês, mortais do Twitter, que não se comparam com o Esporte mito, com esse homem, com essa besta desenjaulada que sou eu. Náutico 49... É sério isso, produção? O Twister? O Twister. Tá palpitando assim? Tá errado. Náutico 49%, empate 19% e nossa Esporte Recife 31%. Cara, não concordo. Esporte vende um resultado considerado marromeno, mas eu confio muito nesse time do Esporte. Não sei porquê, mas eu confio. E é nessa hora que você fatura no site do Esporte Invert, quando vem aquele feeling, produção, não esquece, aquela música. E aí você confia suas fichas na coisa certa. Contrariando vocês do Twitter, pra mim dá Esporte. E segundo, daria empate também. Pra mim não dá Náutico. Se você torcedor do Náutico tá full da vida, tá perreado, venha nos comentários e me convença do contrário. Talvez na próxima rodada, na quinta rodada, os ajude. Vamos para o próximo palpite? Rapaz, esse palpite aqui, hoje eu queria estar falando porque o River tá voando. O River perdeu a boa fase, quebrou a boa fase, perdendo pro América com gol de Orobó. Orobó, você tá assistindo? Bota aqui nos comentários, você tá voando, seu maravilhoso. Palpite para a confiança que venceu o Frei Paulistano. Eu gosto do time do Frei Paulistano, eu gosto do time. Tá bem, mas não tá vencendo. E não é aquela história do Diniz, não, ah, o Diniz tem um super time com 300 mil toques, passes e bola. Mas não ganha no último terço. Não é isso. O Frei Paulistano vem jogando bem, mas também não tá ganhando. Tá bom, vamos falar do que eu fico. Confiança que venceu o Frei Paulistano. 49% segundo vocês mortais, normais, que não ganham de mim. Do Twitter, 12% pro empate, 38% pro River. Dá pra perceber que a galera ainda confia um pouquinho no River. E eu também. Vou confiar as minhas fichas no River, que vai até Sergipe enfrentar o Confiança. Ai, Sergipe, você é maluco. Não. Eu sou o Sportingito. Próximo palpite. Paz. Esse palpite agora é do time que já derrubou a... Não, não derrubou, não. Derrubou, sim. Tô confundindo com tudo. Esse time, o time do Vitória, da linda, maravilhosa Bahia. Venceu o Bavi, derrubou o Roger Flores. O Ronaldo pegou pra Dedeu. Aliás, produção, o Ronaldo ganhou o Caracol, né? Ganhou. Ah, você tá vendo? Tal qual a Copa do Mundo no Brasil, os goleiros estão voando. Ronaldo, você merece o Ronaldo. Que uma homenagem pro Ronaldo, o goleiro do Vitória. Porque eu nunca dei um troféu disso. Mentira. A verdade será essa mesmo, a verdade será. Vitória e Frei Paulistano. Ah, gente, eu adoro o Frei Paulistano. Vitória, segundo vocês do Twitter, 56% de chance, 8% pro empate, 36%. Foi o Paulistano, erraram. Erraram feio, erraram rude. O empate é sempre a segunda melhor opção. Vocês não aprenderam isso ainda? Mil anos de Sporting Bet, seis anos de curso, 0,6. Sem bandoleira, o empate é sempre a segunda melhor opção. Quando eu humilhava, Vitor Sérgio Rodrigues. Formiga, chupa a formiga, só pra não perder o outro. Jorge Igor, André Henrique, aquela galera lá no tempo do aí, no Sporting Bet, no qual é a chance. Era porque eles não acreditavam no empate, eu botava o empate e arrebentava com eles. O Orlando também apoiou muito de mim, dona, muito. Foi muito de mim, Fernando Campos, aquele homem maravilhoso. Eu tô com vocês do Twitter. Pra mim, Vitória é o favorito, vai jogar em casa. Vem de uma vitória na Copa do Nordeste no Bavi, jogou bem. O Ronaldo pegou demais. E o Frei Paulistano, por mais que eu goste, não tá vencendo. Agora, se fica a dica aqui do GV, agora falando muito sério, o empate é sempre a segunda melhor opção. Se você não quer confiar as suas fichas com o coração, se o seu time tá mal pra Dedéu, tá parecendo aquele time lá, pra falar o nome não. Não, 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 não. Antes que você se inscrever no canal, você vai até lá. E aí você coloca lá, pra mim não tem 18 canteiros, pra mim vai ter expulsão no primeiro tempo, pra mim vai ter... Cara, quem confiou vai ter goleiro expulso? Se deu bem na rodada que o Douglas, goleiro do Bahia, foi expulso. Eu não confiei, me lasquei. Aquele momento de isenção, aquele momento de sobriedade, Aquele momento que eu mostro o quão profissional eu sou para apresentar esse programa e por isso que eu fui eleito pelos chefes, diretores da Copa do Nordeste para representar esse canal, nesse veículo absurdamente maravilhoso que é o YouTubiu. Vou palpitar sobre Imperatriz e Fortaleza. O Imperatriz, produção e vocês de casa, que fez um gol de videogame na última rodada contra o esporte, uma coisa de Barcelona, um tic-taca. É do Guardiola, né? Aqui no Nordeste é tic-taca da peste. 19% para Imperatriz, 4% para o empate, 76% para o Fortaleza, que jogou muito contra o Santa, arrebentou o Santa Cruz. Lembra que eu brinquei que eu queria ser o Tadeu Schmidt? Mas eu não sou o Leão, porque eu não tenho o Cavalinho também. Que eu usei a Cabrito e o Leão. É, vamos jogar! Castelão! O Elton Paulista de pênalti... O Elton Paulista de pênalti... David pegou a bola aqui pro eu, galera! O Elton Paulista! O Elton Paulista! Paradinha! É o Fortaleza, cara. Avoane. Copa Sul-Americana... E ó, lembrando que o Fortaleza vai até o Freio Epifânio pra enfrentar o Imperatriz, depois de jogar a Copa Sul-Americana. Rapaz, não sei se o Senna vai botar time principal. Tem essa informação, produção? Não tem. Eu quero que vá, mas não sei. Porque esse é um olho de vocês palpitarem contra mim. Ai, você acha que é o mito do Fortaleza, que palpita e ganha até agora. Acertei todos. Só que, cara, a Fortaleza dá muito bem. E vocês estão errando de novo o botão do empate com 4%. O jogo já começa empatado. Produção, se o jogo já começa empatado, qual a chance do jogo terminar empatado é maior do que eu? Porra! Ah, dá que crack da rodada pra mim. Quem dá essa dica é gênio. Pra mim, dá a Fortaleza. E esse jogo é o tipo de jogo que dá pra palpitar com uma porção de coisas. Vou palpitar que teremos dois gols do primeiro tempo também. Não pode ser aqui, porque aqui é só palpite de resultado. Mas vou correndo pro site do Sporting Badge. Aí vocês vão falar, Ah, você vê, posso mandar um direct pra você me ajudar? Manda. Pra mim, dá a Fortaleza também. Confirou? Vai lá, vai lá pro site. Vai, 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 vai. Vai lá. Confirou no Fortaleza? Pronto. Se der errado, me procura. Que o Igor Bão, nosso diretor, paga. Preciso de vocês. Hora de palpitar sobre aquele que, sem o qual a sua existência, não existiria a grandeza do Fortaleza. Tipo, o Batman não é nada sem o Coringa, o Coringa não é nada sem o Batman. Vamos para os palpites de Ceará e Bahia. Jogo que acontece no Castelão. Rapaz, tá bem equilibrado. Ceará estreando técnico novo na Copa do Nordeste, o Anderson Moreira, que quando saiu, não tava muito feliz com a torcida, em longe de mel, com a torcida. Ceará que perdeu o treinador também. Passou uma hora também, né? Segundo vocês, segundo a galera do Twitter, 32% para o Ceará, 14% pro empate, 53% para o Bahia. Lembrando que esse é o nosso jogo, que você assiste ao vivo no YouTube. No... Tadã! No YouTube. O meu desafio vai ser em cima disso. Obviamente, de inscritos. Não pensei o que ele quer dizer. Pensei, mas não tive balls para falar ainda no ar. Eu quero essa placa aqui, ó. Então, vou que eu conto. Vou confiar junto com a galera do Twitter. Eu não gosto não, produção. Eu gosto de ir contra, né? Aquela coisa da rivalidade. Ah, mas o Ceará não tá legal, né? O Ceará não tá legal, não. Não tá. Precisa melhorar muito. Principalmente pra jogar a Série A. Se não quiser voltar pra Série B. 53% pro Bahia, segundo a galera do Twitter. Vou com vocês. Para mim, nesse grande confronto, jogo do YouTube, que você assiste ao vivo, inteirinho, palpita, pode palpitar durante o jogo, antes do jogo, o tempo todo, entre Ceará e Bahia, eu vou de Bahia também. Mesmo Bahia jogando fora de casa. O Bahia, que veio da Copa Sul-Americana, meteu três caroços. Em quem, produção? Nacional do Paraguai. No Nacional do Paraguai, 3x0, jogou muito, teve um golaço. Golaço do Gregori. Golaço do Gregori. Ó, esse jogaço entre Ceará e Bahia é o nosso jogo do YouTube, ao vivo, às 4 da tarde, no canal oficial do YouTubiu da Copa do Nordeste. Pra você não perder nada, já ativa a bendita notificação pra antes do jogo, você receber lá. Vai começar o jogo. Liga lá, liga lá no canal da Copa do Nordeste do YouTube e acompanhe, torça, sec, trole, zoeira, never ends, o que você quiser, com respeito, sempre, mas zoar vale. E você que perde, tem que aceitar. E se você não tá confiante, já sabe. Vá ao site do Sportback, vá até lá, cola lá e confie em qualquer outro palpite que a gente, que é muito legal, Sportback, da Copa do Nordeste, do Fortaleza, do YouTube, dessa chance que a gente tá te dando. Ativou a notificação pra assistir o jogo ao vivo no seu tablet no seu computador? na sua Smart TV, no canal oficial da Copa do Nordeste do YouTube. Conta pro seu amigo, me segue no Instagram, ativa a notificação. Getulio Anderlani Vargas. Esse foi mais um Chances da Rodada Sportback. Te vejo na próxima semana, com surpresas. Talvez eu já tenha o desafio montado na minha mente. Tô achando que eu vou faturar esse final de semana. Vou até dar uma passeada. Me aguardem. Um beijo. Até a próxima. Esse foi o GVM. Me sigam no Instagram de ator Leandrani Vargas para dicas. Tchau. Até a próxima. Um beijo. Ó, quero ver se essa quantidade de inscritos subindo, hein? Estamos com 300 e muitos mil. Vamos chegar, pelo menos, a 500 agora, até o final da sexta rodada. Um beijo. Até a próxima semana. Tchau. Então, eu ia brincar falando que se a gente chegar a um milhão de inscritos antes do final da Copa do Nordeste, eu ia tatuar o orelhudinha no braço, em algum lugar. Tatuar? Tatuar. Mas assim, eu não sei se eu posso fazer isso. Se a minha mulher não vai me colocar pra fora de casa. Se chegar a um milhão, mas a gente vai ter que fazer uma campanha. Então, beleza. A gente vai chegar a um milhão, aí eu vou ter que tatuar. O troféu, a orelhudinha da Lampions League no meu braço.